Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aí da série aqui da LMC, London Motorcycle Center Estamos aqui mais uma vez pessoal, em frente aqui, certo? Vocês lembram que o primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu falei pra vocês que a gente estava ajeitando tudo Peguei o lugar, deu tudo certo, depois eu fiz um vídeo respondendo as dúvidas de vocês Depois que eu soltei o vídeo aqui mostrando o primeiro lugar aqui, vocês ficaram com dúvida Então, já vim aqui uma vez, o pessoal começou a limpar Tem um vídeo aí no canal, mas eu não sei se eu vou soltar ele Então, esse aqui está sendo o segundo vídeo aqui, né, sobre as reformas Os caras já estão lá dentro, quebrando tudo Olha pra vocês verem, vou então mostrar um pouquinho aqui, certo? Esse vídeo já vou gravar, já vou subir agora pra vocês Pessoal aqui, ó, da FH Builders Os caras, eles, meu, estão dando uma moralzona pra gente, né Eles estão fazendo meio que um milagre aí, que a gente deu uma data pra eles Eles falaram, cara, a gente vai fazer o possível Eles estão trabalhando mais tarde, começando mais cedo, sem parar aí Os caras estão representando Então, ó, primeiro dia, meu, os caras já limparam todo aquele entulharado que vocês viram aqui Olha pra vocês verem, vocês vão ver a diferença Só vocês assistirem o primeiro vídeo aí, vocês já vão ver Cheio de mata aqui, os caras limparam tudo E a princípio foi, eles estão em três, né, porque Essa semana eles começaram, já era quinta-feira, quarta, quinta-feira Então, semana que vem já começa o batidão Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Ó, já chegou aí o Skip, que chama a caçambona, né Olha aí Esse vídeo aqui vai ser cumprido, viu, gente Vou mostrar tudinho pra vocês aí, ver o que eles vão fazer O maquinário já tá aí, o pessoal tá lá dentro Já já dou um oi lá pra eles verem você Olha aí Esse aqui é um pouco do entulho Que tava aí Olha aí, pessoal Aqui tá, vocês lembram como é que tava aqui, né Já dá outra cara no negócio, né Essas portas ainda baixaram Tá meio frio aqui Olha aí, pessoal Entulhamos, os caras já limparam Vocês lembram aqui como é que tava? Vou mostrar aqui pra vocês Olha isso Outra cara, né, gente Vamos pra vocês verem Vocês acham que é só isso aqui de entulho? Vou mostrar lá Essa aqui é a parte de trás Os caras tão ali dentro, ali no 12 Já já mostro lá aí os outros seis Vambora aqui, pra vocês verem Muito feliz aí, né Tudo que tá acontecendo Olha aí, gente Olha o charada aí Então, será que é pouco? Aqui é o Pati aí Aquele ali é o Rafa Charazão meu aí Tá aqui trabalhando com a FH Builder aqui Os caras não param Mineiro De onde que é lá? De Minas? Tem o Fotone Tem o Fotone? Mano, hoje nós tiramos aqui Uma grade ali, bicho Pensa no trem que é pesado Essa grade aqui Nós carregamos em quatro Até eu vou te ajudar aqui Olha o tanto de coisa que já tá saindo lá de dentro Isso aqui é tudo lixo Isso aqui eu não sei o que eles fazem Olha aí Telinha aqui Outra coisa que eles já estão fazendo aqui também Olha aí Isso aqui é o escoamento dentro da água Tava tudo sujo Cheio de lixo Já arrancaram tudo aqui Começaram a limpar Tudinho Então assim Isso aqui pra vocês verem, galera Dois dias de trabalho O que os caras já fizeram Certo? Aqui Vocês lembram que tinha uma recepção aqui, né? Aqui tinha uma recepção aqui Onde vai se tornar um café Aqui já tem outra equipe trabalhando aqui dentro O projeto do café Como a gente arrendou Em breve vocês vão saber mais detalhes Tem uma outra equipe Que foi contratada pela pessoa Que vai montar o café Então também eles estão bem agilizados Eles já desmontaram todinha ali o café A recepção Onde vai ser o café Olha aí pra você ver Vocês lembram que aqui era uma recepção, né? Olha O pessoal já desmontou tudo aqui Já dá pra imaginar O que pode virar aqui, hein, galera? Mesinhas Com cadeiras, né? Sofazinho Uma recepçãozinha pra galera Tomar um cafezinho Tem um projeto bacana Que aqui vai entrar pra dentro Aqui vai ser a cozinha Vai ter o balcão ali Onde vai ser servida as comidas Vendido, né? Sanduíche e tal Um monte de coisa boa Então vai ser restaurado tudo isso aqui Pintado Os vidros trocados Muita coisa bacana Tá pra acontecer aqui no café Tô ansioso pra ver Agora vamos lá dentro Os cara é meio vergonhoso Vou mostrar pra vocês aí Aqui é a parte de dentro aqui do bagulho, ó Aqui, galera Os caras já fizeram coisa demais aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tinha aquela grade que a gente arrancou ali Já tá lá fora Aqui eles tão arrancando Vai arrancar essas grades todinha aqui Aqui vai ser a loja, né? Então os caras tão trabalhando no 12 aí, ó Isso, ó Musiquinha ligando aí Saliu o Fabrício Goiânio Bruto É, só lembra lá Tem que arrancar isso aí Acabou? Arrancado toda aquela tela que tava aqui O cara já limpado tudo, mano Dá um alô ali O homem tá correndo de mim Tá no telefone Depois Tá no telefone, depois eu pegue Já se parou e pensou que tá chamando Ele desligou a ligação Chega aí, tô gravando um vídeo lá pro canal Bom, aquele vídeo que eu gravei pro merdinho Ainda não foi pro ar, então esse aqui vai atropelar Aqui depois o outro entra Galera, esse aqui é o Humberto E o Fabrício Então o F de Fabrício e o Humberto É FH Builder Fala um pouquinho do que vocês fazem pra galera Então cara, nós começamos a ficar sócios O Fabrício e eu Então a gente tá dominando aí a área da construção geral Tanto industrial como residencial Então é... Agora você tem Instagram também, né? Tem Instagram Acabei de criar um Instagram pra eles, galera Ficou bonitinho O uniforme vai chegar semana que vem, né? Quarta-feira já tá o uniforme da gente Os caras não é bagunçado não Vai ficar tudo bacaninha, bonitinho E eu tô mostrando pro pessoal aqui, ó Segundo vídeo aqui desse projeto Aqui no meu canal, né? Então o pessoal viu o dia que eu mostrei o prédio Onde é que tava Então hoje... Já tá vendo a diferença? Dois dias depois, cara Olha o que vocês já fizeram, né mano? É mesmo, três pessoas Então assim, eu queria já deixar aqui o meu agradecimento Eu sei que vocês tão dando sangue aí mesmo Vamos, cara A causa é sua, mas a gente fica feliz de ver o final da obra, a qualidade e todo mundo aí fazendo a inauguração Esse cara fala bonito, hein? Não, hein Você era pra ser jogador de futebol pra dar entrevista Mas é isso aí, ó Obrigado, viu, gente? Obrigado, Rafa Obrigado, Israel Todo mundo aí pela força, pelo trabalho E vamos mostrar a qualidade do nosso trampo aí Vamos mostrar o processo aí nos recorrentes Então é isso aí, então, galera Eu vou deixar o Instagram, segue eles lá Precisou dos serviços deles Não é porque está aqui que a obra tá aí Pega outras obras, tem equipe grande Tem outras obras de andamento também, né? Tem duas Aí, tá vendo? Eles estão sempre supervisionando Obrigado, cara Graças a Deus, falou Obrigado, gente Não atrapalhar os caras não, mano Então é isso aí, pessoal Vamos ver se o Fabrício fala uma palavrinha aqui, mano Que o Fabrício é vergonhoso Pensa num bicho vergonhoso Ô, Goiano, Bruno Ele deve estar falando, mas de novo com essa câmera aqui, velho Ô, dá um oi aqui rapidão, pessoal, aqui Aquele vídeo que eu gravei aqui, a dica apresenta de vocês, não postei, né? Então, desse aqui vai ser primeiro que aquele Então, pessoal, não te conhece aqui, hein? Dá um oi, pessoal, aí, mano Sei lá, de Goiânia É... Não, faz não Ele é vergonhoso, galera Não, vai trabalhar, então, agora Tá vendo? Fala pra vocês, o cara não brinca, não Nem conversar os caras queiram Isso, cara, eu vou contar pra vocês por que ele tá com vergonha, tá vendo? Vamos ver, conta aí, o que o Fabrício é vergonhoso, vim? Cara, isso aí é um contador de caos, bom Mas ele não consegue falar na frente do telefone Ele não consegue, na hora que ele acha ali, travou Não consegue falar, não consegue explicar Mas é um cara bom É um sócio meu aí, bom demais, humilde, trabalhador que só Ele não para, né? Nem pra dar entrevista aqui, mano Não consegue, homem É isso aí, mano Ele, ele... Vou contar aqui o que ele faz O Humberto Eles, depois que eles saem do serviço aí Eles reúnem de vez em quando aí, né? Na sexta-feira e tal Com os amigos aí Eles aí, tipo, ali pra um restaurante de uma amiga nossa Aí chega lá Ele toma uma lá, outra de vez em quando E começa a contar uns causos, moço Mas entra amiga, assim, né? Não é pra gravar nem nada Aí os caras gravaram ele esses tempos aí Soltaram nos grupos aí O povo cagou de rir dele O cara é um comediante Que... Que não quer ser comediante, mano Sabe quando o cara é natural, engraçado? É aquele cara ali Então é isso aí Eu vou deixar um Instagram desse Queria que vocês pudessem dar uma força aí, galera Esse tá ajudando a gente demais Tô fazendo isso aqui de coração pra eles Não é nada de combinado A gente tá pagando aqui pela obra certinho Os caras tão trabalhando É o serviço deles Mas eu, como eu tenho vocês aí Que sempre me ajudam Eu queria dar uma ajuda pros caras aqui Porque eles tão ajudando a gente muito aí, certo? Então é isso aí Segundo vídeo aqui da LMC O Instagram também da LMC Tá aqui na descrição O Facebook também tá aqui na descrição E acompanha essa jornada de obra aqui Certo? Vamos que vamos É nóis que voa Agradecer aí aos seguidores Fieis e amigos Finalizar aquele videozinho ali Na fachada Olha o poisezinho Como diz o Rodrigão do Viveiro em Londres Branquinho Acho que eu não apresentei pra vocês ainda não, né? O carrinho novo da Nath É isso aí London Motorcycle Center Em breve, em Londres Nova oficina de moto É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.